O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o Rei dirá aos que estiverem à sua direita, Vinde, benditos do meu Pai, Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa e sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o Rei lhe responderá, Em verdade eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Depois o Rei dirá aos que estiverem à sua esquerda, Afastai-vos de mim, malditos. Ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me deste de comer. Eu estava com sede e não me deste de beber. Eu era estrangeiro e não me recebestes em casa. Eu estava nu e não me vestistes. Eu estava doente na prisão e não fostes me visitar. Responderão também eles, Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede como estrangeiro ou nu, doente ou preso e não te servimos? Então o Rei lhes responderá, Em verdade vos digo todas as vezes que não fizestes isso a um destes pequeninos, foi a mim que não fizestes. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É bendito aquele que vem, que vem vindo, que vem vindo em nome do Senhor. e o reino que vem seja bendito, ao que vem ao seu reino louvor. Aleluia, 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 Maravilhosa palavra de hoje, esta festa de hoje. Eu estou convencido que o que hoje celebramos, Cristo Rei, é algo que fala a vida de cada um de nós. Pare um pouco, pense, reflita. Não existe hoje a sensação de estar perdidos? Quantas pessoas hoje se sentem perdidas neste mundo? Tenta para cá, tenta para lá, não deu certo, vou para onde? Não somente os jovens que de repente qual faculdade vou fazer, aonde vou fazer faculdade, mas também pessoas de idade que se sentem perdidas, que perdem até o sentido da vida. Sonhava com o casamento, depois não deu certo da forma que sonhava, aí tenta um outro, não dá certo, e se encontra assim neste grande mar da vida, perdido, sem saber para onde é bom ir. Às vezes também os jovens, que tem muitos jovens hoje, bem jovens também, podem ter uma sensação, meu Deus, até meu pai e minha mãe estão perdidos, eu vou fazer o quê? Eu sou um pintinho que está quebrando a casca, e o mundo lá fora é tão ruim, melhor ficar dentro da casca, melhor ficar. E assim, a tentação de se fechar é grande. Porém, isso toca todo mundo. E hoje, o império das drogas, não é somente porque existe facilidade de usar drogas, existe um grande comércio, não é somente isso, não. Existe também um terrível vazio que precisa ser preenchido. Hoje, o mundo corre para se anestesiar. Muitas pessoas almejam se anestesiar, esquecer, dormir. Mas a vida não é isso. A vida tem o seu curso. E como será o fim da vida? O que terá no último dia? Esta é a pergunta de hoje. Para onde estamos indo? De onde viemos e para onde vamos? E você responde, só rolamos. Não sei. Estamos rolando, rolando. Barranco abaixo. Mas não é isso, não. Eu estou fotografando a sensação que as pessoas podem ter. Muitos de nós podem ter. Entende? Não saber aonde vou me apegar. O que vale a pena mesmo? Acontece hoje. Coisa bem estranha. Um dia sou ladrão, amanhã sou policial. Depois de amanhã sou caminhoneiro, depois de amanhã sou vendedor de jornais. Alguma coisa. Quantas coisas. São sempre eu. Mas quantas coisas faço na vida? Quantas vezes eu mudei radicalmente na minha vida? Cada um pode pensar. Alguém está sorrindo, está confirmando. Entende? O povo se sente perdido. Eu me sinto perdido. Cada um de nós aqui pode ter esta sensação de se sentir perdido. Todos. Não somente os jovens. Repito. Que se encontram diante da faculdade. Meu Deus. Qual faculdade eu vou fazer? Como é que eu vou pagar? Também isso. É uma pergunta importante. Mas qual faculdade eu vou fazer? Será que eu vou ficar feliz? Vou estar feliz? Vou ser feliz? Se faço cinema? Se faço teatro? Se faço medicina? Se faço... Uma vez que você pega um caminho, não dá para voltar atrás. Se você quer se formar como médico, aqueles sete, sete, oito anos. Se você vai no cinema, mais seis. E depois não dá para fazer mil coisas na vida. Entende? O ser humano, ele se pergunta. Que sentido tem? Que sentido tem o que estou fazendo? Pelo menos as pessoas que conseguem, se perguntam que sentido tem o que eu estou fazendo. As pessoas que conseguem vencer a anestesia da vida. Hoje estamos famintos de distrações. O coitado do Manuel que está vindo para cá. Aí todo mundo olha porque estamos escravos das distrações. É suficiente um mosquito para nos distrair. Mas todo mundo é assim. Todo mundo. Porém vai chegar o dia que você para e pensa. O que eu estou fazendo? O que eu vim fazer neste mundo? O que eu vim fazer neste mundo? Porque a pior sensação do mundo é se sentiram à toa o inútil. Essa é a sensação mais triste. Então a festa de hoje vem dizer a todos nós. Meu irmão, meu filho, existe um Deus lá em cima que é um bom pastor para você. Existe um Deus lá em cima que te ama e cuida de você e te conhece. Conhece as tuas feridas e se reclina para curá-las. Conhece as pernas quebradas e se reclina para enfaixá-las e curá-las. Existe um Deus que te conhece. Não foi você que se fez. Você não nasceu debaixo de um cogumelo e nem foi paraquedado por uma cegonha por aí. Entende? Existe um Deus que te quis. Alguém pode falar, mas eu fui fruto de uma aposta, me fala algum, de um caso. Assim, mas Deus não vai atrás de aposta e nem de caso. Deus te quis e você está aqui porque Deus te quis. Talvez se os teus pais não tivessem muita consciência, mas Deus tinha. Deus te quis e você veio neste mundo. E se Deus te quis, Deus não faz nada à toa. Você vem neste mundo com uma missão para cumprir. Ele te deu uma missão. A missão faz com que você perceba o valor que você tem. A missão é algo que só você pode fazer, entende? Não existe ninguém outro que possa cumprir a tua missão. Atenção que às vezes a gente fala, ninguém é insubstituível. Sim, está certo. Porém, se eu tiro um bloco daqui, se eu tiro um bloco, vai ficar o buraco. O muro não cai. Porém, que fica o buraco, fica. E assim a vida, entende? Sem você não é mais a mesma. Tenta pensar quantas pessoas dependem de você. Quantas pessoas estão felizes com você. Para quantas pessoas você é importante. Aí de repente você some. Como fica os outros? Tenta, para, reflita. E pense. E quanto mais os anos passam, mais pessoas dependerão de você. A alegria de mais pessoas dependerá de você. Hoje, a festa de Cristo Rei diz que você tem valor, que a tua vida tem um sentido, que a tua missão é importante, que Deus te quer, te ama, cuida de você. Ele te quer, e também ele te ama, ele está presente no começo e está presente no fim. Entende? Te quer, de origem a tua vida, mas também te convida a entrar no céu. O fim de tudo é o céu. Eu costumo explicar assim quando celebro algum funeral Quando celebrei o funeral da minha mãe Expliquei isso e acredito nisso A nossa vida é uma pista de decolagem O avião não é feito para se estrepar no final da pista O avião não é feito para cair no final da pista Para se destruir Não é feito para isso A pista vai acabar, mas o avião voa É mais ou menos o que acontece na nossa vida Entende? A vida dura 70, 80 anos, 90, que for o que Deus te dá para viver Porém, ela termina Quando termina, o avião sobe Este é o sentido da vida O avião não é feito para se estrepar, para cair Entende? Esta é a nossa vida Então, hoje, o Cristo Rei é o Deus que cuida da nossa vida Que é capaz de conduzir a nossa vida Que nos espera lá no céu Este é o sentido profundo de tudo Irmãos, o caos não é Ele que reina O caos não é Ele que fez o mundo A Bíblia fala que no começo era o caos Mas depois Deus veio e colocou ordem A luz, as trevas, fez o firmamento de cima, a terra de baixo Dividiu tudo Botou ordem Deus é o Deus da ordem, não é o Deus do caos Então, a tua vida tem sentido Você tem um sentido Você tem que colocar isso na cabeça, meu irmão Apesar de você se desprezar E falar, eu sou um zero esquerda Não valeu nada Eu gostei da minha vida na droga Tal, tal Cada um tem o seu motivo para se achar um zero esquerda Mas não é isso Isso que você que pensa Mas não Deus Mesmo se uma pessoa está na cadeira de roda Pensa O que Deus quer de mim? Qual é a minha missão? Muitas vezes eu penso em você Aleluia Eu penso que Deus te deu ainda uma boa capacidade de falar Vamos fazer um vídeo com você um dia Para você contar a tua história Quanto testemunho bonito Quanta luz poderia ter Quanta oração poderia ter No coração também, Rubão Todo mundo entende No coração de vocês A nossa vida tem sentido E o mundo não é o mesmo sem você O mundo não é bonito sem você Você tem uma parte importante nesse mundo Então, pelo amor de Deus Não se despreze que Deus fica triste Não se despreze que isso é uma falsidade Você pensar mal de você mesmo Qualquer coisa que você tenha feito na vida Você tem um valor Aí Deus te chama Para um fim Para uma Uma meta Ele nos espera lá no céu Jesus está no céu Ele ressuscitou E subiu ao céu Neste ano Neste ano Nós vivemos todos estes momentos Agora Ele lá no céu Espera a todos nós Haverá o juízo universal Último julgamento Sim Vai chegar o dia de prestar conta Sim Isso sim Vai chegar o dia de prestar conta Aí você fala Ah, mas se eu dormir Eu me anestesiei Eu me droguei Eu não tenho culpa de nada Não vai ser este Não vai ser este o modo De responder Não Jesus responde Não, eu te fiz bem acordado Meu filho Foi você que se anestesiu E em alguns momentos Aí em algumas noites Que você estava sem droga Você pensou muito bem Você sabia das coisas Então todos nós vamos responder Mas olha que coisa bonita Esta última coisa Bonita que eu queria dizer hoje O juízo universal É feito em cima De uma pergunta Você amou os pobres Ou não? E Jesus fala Eu era pobre faminto Eu era pobre sedento Eu era pobre desamparado Eu era pobre Que dormia na calçada Eu era pobre doente E você cuidou de mim Me acolheu, me visitou Me alimentou Venha para o paraíso Olha que coisa bonita Esta é uma surpresa Porque você esperaria Que Jesus falasse Olha Vamos ver quanta página Da Bíblia você leu Aí vem Abre o livro Ah este homem Não leu nada da Bíblia Vai para o inferno Seu danado Não é isso Contudo que é importantíssimo Ler a Bíblia Porque lá está o sentido Da vida O trilho Sobre o que você caminha Mas a pergunta A pergunta é Você amou os pobres Você teve amor Venha para o céu Aí você vê Como tantas pessoas São verdadeiros cristãos Verdadeiros anjos Porque amam Os pobres Talvez nem percebem isso Talvez se acham lixo Assim Porque cada um Pensa alguma coisa De si mesmo Porém Deus olha para esta pessoa Como uma pessoa querida Fala Nossa Ele está me amando No pobre Ele está cuidando de mim Então seria Muito bonito Que nós também Adquiríssemos o olhar de Deus Deus olha para você E fala Eu te quis Eu cuido de você Eu te amo Eu te dei uma missão Venha realizar esta missão Te espero lá no céu Esta é a única verdade da vida Isso devagarinho Deveria até melhorar um pouco Esta sensação De ficar perdidos De ficar deprimidos De ficar assim Pensando coisa ruim Porque A grande novidade Da fé do cristianismo É esta esperança Hoje nasceu para vós Um salvador Que é o Cristo Senhor Esta é a verdade A fé é a alegria A fé é a luz Daqui a um pouco Vamos começar o advento No próximo domingo Já vai ser Este o tema Entende? Toda vez que chega a Deus Chega a luz E atenção Que não haverá Ninguém que contrasta Ninguém que contrasta Deus é rei supremo Jesus É o rei supremo E o final de tudo É o bem O final de tudo É o céu Para quem quer ir para o céu Eu sempre digo Eu sempre digo que Para ir para o inferno É possível Sim O inferno existe Mas precisa se esforçar Muito para ir para o inferno Existem pessoas Que fazem esta escolha louca Mas atenção Que ir para o céu Jesus está te esperando De braços abertos É só amar Quem precisa Aí você vai encontrar O sentido da vida Você vai encontrar A alegria Você vai encontrar A paz Se você ama o pobre Faça esta experiência Também Você que está chegando Da rua Dou o bem-vindo também A quem está acompanhando Esta missa Tem alguém que chegou Da canção nova Ontem Fizeram com Deus tem jeito E cerca de 80 irmãos Vieram para a missão Belém Acolhidos Bem-vindos A vocês Que estão acompanhando Mesmo que você pense A minha vida é um lixo A minha vida foi errada Não Começa a fazer Alguma coisa boa Começa a cuidar De um vôzinho Começa a cuidar De uma pessoa doente Faça um gesto de caridade Dá o teu dinheiro A quem precisa Faça alguma coisa boa Aí você vai ver A alegria voltar Para a tua vida Esta é a lei Do reino de Deus É a nova lei De Jesus A nova lei Do paraíso Pensa um pouco Reflita E E se faça esta pergunta A minha vida Tem sentido Qual é o sentido Da minha vida Hoje Neste momento Eu gostaria de chamar Érica Wellington Aqui Que se podem testemunhar O que o rei do universo Fez na vida deles Também os filhos Se quiserem vir Podem vir Estão brincando Ótimo Então venham aqui Se tiver que fizer o canal Vem de mão dada Muito bem Dez anos de casamento Ainda se ama Então vamos dar uma salva Salva de palmas Bem forte Por que Por que chamei Wellington E Erica Porque fizeram Dez anos de casamento E Nesta semana Quiseram reconfirmar O casamento Foi na capelinha Na missa de quinta-feira Aí eu queria Que vocês falassem Em breve mesmo De maneira curta O que Deus fez Na vida De vocês Por que vocês Quiseram reconfirmar O casamento Conta um pouco Então Como é que Este Jesus Rei do universo Entrou na vida De vocês Bom dia a todos Eu sou o Wellington Da Érica Eu sou a Érica Do Wellington Jesus entrou Na nossa vida Há quatro anos Atrás A partir do momento Que nós Demos a abertura Para poder fazer o canal E como o padre Falava um pouco Renovamos o nosso Nosso compromisso Nosso casamento A gente entendeu Que renovamos Nosso casamento Com Deus Porque quando nós Casamos há dez anos Atrás Eu casei com o bolso Cheio de droga Tinha usado droga Durante o dia inteiro Não me recordo O rosto do padre Não me recordo O que o padre Tinha falado Não me recordo nada Eu casei Literalmente A beleza mesmo Muito louco E hoje nós temos A consciência De que É Cristo em tudo Em tudo Em tudo Em todos Por isso que nós Decidimos Renovar esse voto Diante de Jesus Agora da maneira correta Eu lembro que Eu ia nos casamentos Da comunidade Celebrado pelo padre Paulo e eu falava Nossa, mas que vontade De casar de novo Agora da maneira correta E essa renovação De votos Foi tão linda Quanto O sacramento Inicial Porque agora Nós conseguimos entender O verdadeiro sentido De se doar De um pro outro Deu dar Jesus pra Érica Érica dar Jesus pro outro E como o padre falava Aqui na missa hoje Nós entendemos o caminho Jesus deu um sentido Na nossa vida Tanto que hoje Hoje voltamos pro Caná Faz um ano Que nós voltamos pro Caná Mas ficamos durante Três anos Praticamente aqui na favela No Yeshua Onde que eu via Que Deus falava assim Não, deixa esse doido Se abastecer Aí se abastece de mim Porque eu queria fazer tudo Fazer tudo E via que Deus Estava me moldando Hoje eu entendo Que Deus estava me moldando Pra Hoje Através do nosso testemunho E da nossa entrega A gente poder levar um pouco Pros casais também E levar Jesus pros casais Que é o que Deus nos pede hoje Como falei na quinta-feira O sentimento que eu tenho hoje Essa semana E na quinta-feira principalmente É um sentimento de alegria E de gratidão É como se eu estivesse casando Pela primeira vez Porque Depois que eu descobri Que ele estava com o bolso Cheio de droga E naquela situação Pra mim naquele dia Foi o melhor casamento Mas hoje Na caminhada com Deus Diante de Deus Eu vejo que O nosso casamento Foi quinta-feira Eu estava super ansiosa Comprei um vestido Simples Assim, né? Que eu estou grávida Então eu falei Não, vou comprar algo simples E vou viver esse momento Chegamos na capelinha Então Diante de Jesus Em adoração Já estávamos nos preparando Pra esse dia, né? E Nossa Foi incrível Assim, né? Porque É como se Esse casamento Estivesse valendo E não aquele lá atrás Sabe? Mas eu só tenho A agradecer mesmo Primeiramente a Deus E a Missão Belém E o Padre Paulinho Que sempre Né? Nos puxou a nossa orelha Sempre nos ajudou Sempre esteve conosco Só tenho gratidão mesmo E muita alegria Logo E depois do Caná Quando nós fizemos o Caná Nós só tínhamos a Valentina E através da Missão Belém Que vejo que tudo Hoje que nós temos Primeiramente a Deus Mas tudo graças A Missão Belém A Missão Belém Deu um sentido Na nossa vida Restaurou o nosso casamento Restaurou a minha vida Restaurou a vida da Érica Nos deu uma família Mesmo de verdade Tanto a nossa em casa Como essa família Que nós estamos aqui Que a gente gosta muito De estar A nossa família Tanto que no nosso casamento Tinha só as pessoas do mundo As coisas assim Graças a Deus Nessa renovação Tinha só as pessoas Que eram da Missão Belém mesmo Da fraternidade Pessoas da comunidade Da Nelson Cruz Daí logo depois da Missão Belém Veio o Isaac Que está ali brincando Isso Daí veio o Isaac O Isaac é fruto da Missão Belém Porque na vida Antes de conhecer o Caná Eu tinha muito medo De engravidar Pelo sofrimento Que eu estava passando Naquele momento Então eu tinha pavor De engravidar novamente Eu falava Meu Deus do céu Não posso Não pode Eu vou sofrer tudo de novo Então o Isaac Foi fruto da Missão Belém Porque no dia que eu estava Fazendo o Caná Eu estava com toda a papelada Para colocar um deal E nesse dia Pelo amor de Deus Nesse dia Eu não assinei os papéis Não dei sequência Então foi quando É o fruto da Missão Belém No entanto O nome dele é Isaac Emanuel Então é Filho da alegria mesmo E hoje O seu nome é? Valentina Valentina E estou esperando o Matheu Matheu Cinco meses Muito bem Olha Não é bonito isso? Gente Vamos dar uma salva de palmas Este é O sentido da vida O sentido de casar Olha Quanta família Quanta gente bonita aqui Três filhos Um casamento Restaurado Reestruturado Escolhido Válido Agora finalmente Consciente E também se entregando Na fraternidade Existe alegria Na vida de vocês? Sim Com certeza Sim A nossa alegria É amar os pobres Amar Jesus Nos pobres mesmo Tudo que nós fazemos hoje Toda a nossa vida É voltada para a evangelização Quando nós saímos Tudo que nós fizemos É tudo voltado Para a evangelização Gostou E você está feliz? Titi Titi E eu queria entender Muito bem Muito bem Então vamos receber a bênção Abençoar eles Mas também a todos nós O Senhor esteja convosco E está no filho de nós Por intercessão de Maria Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém Vamos em paz Se o Senhor nos acompanhe Graças a Deus Amém 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 Amém